Canal Dublo Imitando apresenta! Em homenagem a essa cipuada, o feriado americano mudou para 9 de julho. Viu o que o São Paulo fez? Esmagou. Os jogadores do feriado foram tirar a onda, mas no final se lascaram tudinho. E o mais interessante, Chico, é que aos 30 segundos de jogo, o feriado fez 1x0 com Dudu. Nessa hora os São Paulinos ficaram todos sem acreditar no que estava vendo. Já corria atrás do placar e com 1x0 nos peitos, ficou mais complicado que calça de polvo. Não sabiam eles o que ia acontecer. Empatou foi ligeiro. Cruzamento de Zezé de Camargo e gol de Luciano. É o amor! Os irmãos têm a melhor dupla de ataque do Brasil. Se liga que a peia está só começando. Depois o Luciano recebeu e mandou para Pablo empurrar para dentro 2x1. Nessa hora o treinador do 4 de julho já ligava o sinal do bluetooth para ver se emparelhava o time. É, mas eu acho que não deu muito certo não. Agora olha esse gol, Chico. Pense numa moleirada segura. 3x1 São Paulo. Esse placar já estava bom, João, mas o tricolor estava mais enjoado que Vincentão com diarreia. E queria mesmo era dar uma peia. Vou fingir que nem ouvi. Imagine ele brabo do jeito que é com diarreia. Deve ser a visão do inferno, João. O resto foi tudo no segundo tempo. E Pablo faz 4x1 São Paulo. Está mais fácil que pegar a dona Dora enfeitando a cabeça de seu Eurico. São Paulo só não fez mais gol do que as vezes que ela pulou a seca. Olha esse outro. O caba chutou e desviou, mas o goleiro já estava caído e só viu a bola entrar no fundo da rede. Vamos perder as contas não, João. 5x1. Bora mais um? Enquanto houver fôlego. Bruno Alves dando a muleira, fazendo 6x1 São Paulo. E lasqueira. Como eles já tinham feito gol de tudo quanto é jeito, faltava um contra. E ele veio com Chico Bala. 7x1. Esse aí correu feito uma bala mesmo no fim do jogo, com vergonha. Esse gol foi curioso, Chico. Enquanto o juiz não confirmava, os jogadores ficaram chutando a bola que entrou 3 vezes no gol. Foi mesmo, João. Parecia jogo de totó. O gol foi feio. Mas pra quem já tinha metido 7, qualquer gol é bonito. E pra fechar a tampa do caixão, vou deixar você narrar esse gol. Cruzamento na área, o baitola do zagueiro tira errado. O caba rola pra trás, o infinito teta a gente e dá uma cipuada. O goleiro espalma, olha o reboto no São Paulo. Virou passeio! Parecia videogame. É, por isso que eu canto aquela canção. É pau, é pêa, é o fim do caminho. São as águas de julho indo pelo ralinho. Chico, como é que será que tá a esquerdinha depois da aposta que ele fez? Pois é, João. Vamos ver se ele aparece. É, eu queria perguntar à galera. Se alguém conhece alguma casa barata pra alugar, porque minha aposta deu meio errado. Se gostou do conteúdo, por que não se inscreve no canal? E ativa o sininho pra não perder nada.